A Marinha do Brasil lança um novo canal de comunicação. A Agência Marinha de Notícias nasce com a meta de divulgar informações sobre defesa, poder marítimo, poder naval, mentalidade marítima, Amazônia Azul e todos os assuntos que compõem o universo da instituição. A sede da agência funciona aqui, no Centro de Comunicação Social da Marinha em Brasília. Vamos conhecer? Além dos jornalistas, a equipe é formada por profissionais de diversas especialidades que produzem conteúdo multimídia. São links, vídeos, áudios com informações complementares e baseadas nos critérios de noticiabilidade, como relevância e interesse público. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de criarmos a nossa Agência Marinha de Notícias. Essa agência tem o objetivo de fortalecer a imagem e a credibilidade da Marinha, sendo uma fonte confiável de notícias, explorando temas estratégicos para a nossa sociedade e para a nossa força. Atualmente, há diversas agências de notícias. Algumas são mundialmente conhecidas, como a Reuters. E aqui no Brasil, há aquelas que se destacam, como a Agência Estado e a Agência Brasil. O conteúdo das agências é publicado pelos mais importantes veículos de comunicação do país. Jornais, revistas, portais, emissoras de rádio e televisão. A agilidade na divulgação de notícias é uma das características mais marcantes das agências de notícias, desde que elas foram criadas no século XIX. A francesa Ravas, atualmente AFP, foi a pioneira. Aqui no Brasil, a primeira foi a Agência Meridional, fundada em 1931 por Assis Chateaubriand. A criação de agências de notícias no ambiente organizacional é mais recente. Para esse especialista em comunicação, a disseminação de informações é um dos maiores benefícios de uma agência de notícias institucional. Porque, afinal de contas, esse conteúdo que vai ser produzido por essa organização que opera a agência de notícias vai ficar à disposição, principalmente, das populações locais. Se a gente for pensar, especialmente, numa geografia como a do Brasil, a gente tem algumas regiões remotas, veículos pequenos, que poderiam se beneficiar dessa produção de conteúdo disponibilizada pela agência de notícias e atender essas populações. O ambiente virtual permite que as agências no ambiente organizacional expandam os públicos de interesse. Se antes o público-alvo era basicamente os profissionais da mídia, atualmente há outros segmentos da população a quem o conteúdo é direcionado. Neste tipo de comunicação, o desafio é produzir conteúdo com foco no leitor. Eu acho que esse canal é importantíssimo, porque a gente está num momento em que a credibilidade das fontes está muito ameaçada. Vocês terem, serem a fonte, a agência de notícias, como eu disse, é um selo de qualidade, a credibilidade, a fonte apurada, bem consolidada, uma agência de notícias tem o seu papel, o seu lugar numa organização, qualquer que seja a organização.